Pra você que está procurando jeans diretamente da fábrica, aquele jeans premium, gente, de muita qualidade, estilo de shopping, só que com preço de atacado, é aqui na loja de hoje. Mas antes de mostrar, olha só o que eu tenho aqui na mão pra apresentar primeiro a proprietária. Isso mesmo, Karina. Olá, pessoal. Nossa, gente, chegaram muitas novidades, tá? E nós vamos abrir aqui a nossa loja de estoque pra vocês. Isso mesmo. Vamos começar então com o primeiro modelo. Qual que a gente mostra, Jéssica, primeiro? Ah, vamos mostrar aqui, né? Tem muita variedade, mas vamos mostrar, gente, esse shortinho, que está apenas por R$30,00 atacado. Gente, é um shortinho cheio de botões, com a barrinha desfiada, do R$36,00 ao R$46,00. Tem destrói também aqui na frente. Ele tem elastano, né, Jéssica? Sim, tem 3% de elastano, costura levanta bumbum. Gente, e olha a costura e o acabamento, e nesse preço, R$30,00, peça de qualidade, não se encontra fácil não, né? Não, gente, realmente não. Olha, nós temos esse modelo aqui, tem esse outro também, muda a lavagem desse? Isso, esse é uma lavagem escura, né? E nós também temos esse shortinho aqui, preto. Ah, legal, tem o preto também, que muita gente procura. Vai mudar o preço do preto? Não, apenas R$30,00 também, gente, no atacado. R$30,00 esse aqui. Agora, vamos perguntar aquilo que todo mundo vai me perguntar no comentário. Desbota? Não, esse não desbota, Karina. Então pode colocar na máquina, que a Jéssica garante, né? Pode, pode lavar quantas vezes quiser, gente, que vai continuar pretinho, tá? Gente, ele é muito bom. Olha aqui, ó, 3 costuras na parte de trás, que é pra levantar mais ainda o bumbum. Do jeitinho que a mulherada ama, né? Isso mesmo, Karina. Eu sinto aqui, Karina, ele é R$10,00 e o short é R$45,00. Não, então fica muito barato, né? Muito barato. Gente, pode mostrar a qualidade também aí de trás? Ah, olha, tem pinça aqui, gente, na parte de trás. Tem puidinhos também. A barrinha dele também tem detalhes no destroyed. E o diferencial é que quem trabalha com essas pinças aqui, gente, são só fábricas de qualidade mesmo. Moda premium, né? Moda premium. É muito difícil de fabricar. É verdade. Costura reforçada, gente. Todas as nossas costuras são feitas no ponto 25, tá, pessoal? Quem conhece sabe que é muito bom. E eles ficaram lindos demais. Então já compra um cintinho também pra combinar, né? Isso mesmo. Pra você revender pra sua cliente, assim, completo. Ah, vocês fizeram saia também. Saia também, olha que linda que tá essa saia, né? Ela com um cintinho, um cintinho a R$10,00, a saia é R$45,00 apenas no atacado. Karina? Agora, esse diz aqui, 100%, ele é muito bom. Ele é confortável demais, né, esse aqui? Que macio, mas diferente de outros, né, que tem? Sim, ele é um jeans premium. E agora que você colocou no bolsinho também um diferencial no couro, né? Isso mesmo. Olha que legal, gente. E o tamanho que tem? Do R$36,00 ao R$44,00, Karina. Até o R$44,00 a saia, né? E o short também, do R$36,00 a R$44,00. Ai, gente. Agora, essa saia e esse short, eles ficaram mesmo igualzinho de shopping, né? Sim. Só que no shopping é R$90,00, R$100,00, né? É verdade. Então já compra aqui, tá, pessoal? Agora eu quero mostrar também, pode puxar uma calça, Zé, Jéssica, dessa aqui? Olha essa calça aqui, pessoal. É novidade também, né? Gente, tem cinco meses que nós estamos trabalhando com esse tecido, do Livet, da Vincunha, tá? Ele tem 62% de power. Ainda, além do power, tem 3% de elastano. E ele, assim, a sensação que a gente tem é de a gente estar vestindo uma leg, gente. Não, e fora que ele aperta a barriga ainda, né? Ele é aberto, sim, e é confortável, super confortável. E ele é macio demais, gente. Só vocês comprando pra sentir mesmo esse tecido, né? Aham. Tem também as pinças, olha pra você ver, Karina, que lindo. Ah, gente. Agora eu fiquei impressionada com o preço dele, né? A etiqueta de couro no bolso atrás, olha pra você ver, Karina, que lindo. Não, ficou perfeito. Ficou combinando tudo, né? Tudo. Muito lindo. E agora, olha só a altura que a Jéssica fez. Pode puxar aí, Jéssica? Pode. Esse cós, ele ficou bem alto mesmo, então vai modelar bastante a sua cintura. Gente, isso aqui... Olha aqui, gente. Isso aqui é power, é stretch também, né? Agora, isso. Na região da 44, o pessoal vende uma calça dessa de R$80,00. É verdade. Já no atacado, mas aqui na Jéssica não. Quanto? Aqui é apenas R$60,00, pessoal, no atacado. Gente, muito lindo. Ficou muito barato, viu? R$60,00, quase ninguém tá fazendo nesse preço, porque realmente ela é muito boa. Vocês sabem que eu falo a verdade pra vocês, eu estou olhando, estou sentindo. E dá pra ver pelo vídeo também a qualidade, né? Isso mesmo. Essa aqui já é uma calça amaciada também no mesmo tecido, né? Com 62% de power, 3% de elastano. A costura, ela é reforçada, gente. É a linha 25, ponto pequeno. Então, a gente preza muito pela qualidade da nossa costura. Com pinça também, etiqueta de couro no bolso atrás. Carina, nós ficamos surpresas na quantidade de pedido que tem dessa calça, gente. Gente, ela tá muito linda, muito boa mesmo. E fora que vocês conseguem revender pra lucrar aí mais de 150% numa calça dessa, né? Ela é estilo boutique mesmo, muito boa. E aqui você fez em várias lavagens, né? Tem várias lavadas dela, pessoal. Gente, ela é muito boa. Entre em contato, peça o catálogo pra vocês ver os modelos disponíveis, tá? E o melhor de tudo é o pedido mínimo, né? Que eu acho um pouquinho demais. É, realmente, Carina. Gente, 10 peças. A partir de 10 peças, vocês podem levar a nota casa. Não precisa ser na grade, né, Jéssica? Não, pode ser peças variadas, né? Qualquer numeração que vocês quiserem, montando, dando 10 pedidos, a gente envia pra vocês. Não tá fácil demais comprar aqui, né? Ah, não, muito fácil, né? E agora, olha essa daqui, gente. É bem mais clara. O pessoal gosta. Não tem desculpa. Tem escura, tem clara, tem que destroy. Tem 100 também, tem que banheir esfiada, né? Toda semana, gente, a gente tá trazendo modelos novos, então vocês podem estar pedindo um catálogo, tá bom? Muito linda essa. Ah, e também tem uma novidade que a Jéssica está com o look da loja, né? Isso, pode mostrar. Olha que linda, gente. Essa aqui é uma blusinha, né? Toda trabalhada. Nossa, ela veste muito bem, né? Uma guia bufante, veste super bem, com o botãozinho encapado, gente. Olha aqui nas costas também, né? Ela também acompanha essa costura muito linda. Nós temos ela na cor clara, na cor escura também. Pode ter pegado pra mostrar, Jéssica? Ah, eu vou mostrar aqui pra vocês, gente. E o bom é que vocês podem sair daqui com o look completo. Comprou uma calça dessa, já compra a blusinha em outro conjunto. Sim, é verdade. Ah, é mais escura, né? É escura, sim. E nós também temos outros modelinhos de blusinha, gente. Gente, ela também tem elastã. Tem elastã. Tem elastã, ela não é chica. Então dá uma modelada na cintura, né? É verdade. E quanto, Jéssica? Apenas R$45,00 na tacada. Ela tá muito boa, R$45,00. E agora temos também outra, sim, gente. Nós temos outra. Esse modelinho aqui também acabou de chegar a gente na loja. Ela tem essa manguinha, né? Muito bonitinha. Ah, já tá tudo bem estruturada. Bem estruturada, né? De babadinho. Olha que linda, gente. Ah, gente, ficou perfeito. Olha as preguinhas também na parte de trás aqui, ó. Dá pra ver que é um charme. Com zíper também, né? Tem a cor clara e escura, tá, pessoal? E o tamanho, Jéssica? T, M, G. Até o G. O teu G vai vestir com a numeração? Até o 44, pessoal. Ah, tá muito linda, gente. Pessoal, aqui a cor clara também. Ó, Karina. E tudo isso vocês podem escolher através do catálogo, tá, pessoal? E só lembrando que veste o G mesmo porque ela estica bastante, né? Estica muito, sim. Tem a laçada. Ela estica muito bom. E agora, continuando, o que mais nós temos aí, Jéssica? Fora essas calças aqui, olha. Agora, dessa outra calça aqui, a Jéssica colocou também com a costura bem no meio, né? É isso, é a costura de nervura no meio. Ah, gente, ficou linda. Essa aqui também é as calças premium, tá? É 60 reais. Isso daqui também, né? 60 reais. Ela também tá muito linda. E fora que no catálogo, pessoal, tem muitas outras, tá? Tem muitas outras calças. Olha só, mais uma opção pra vocês. Toda semana chega novidade também, né? Sim, toda semana chega novidade. E agora, o que nós temos aí? Gente, olha essa jaqueta jeans. Olha só pra você ver. Pega nessa jaqueta, Karina. Nossa, muito boa. Tanto que ela é grossa. Esse jeans é diferente, né? Não, olha aqui a manguinha. Tanto que ela é linda. Ai, gente, que legal. Ele é bem grosso. Agora, esse sim ficou uma jaqueta estilo de shopping, né? Essa aqui ficou, gente. Geralmente, o pessoal costuma fazer uma jaqueta por aí na 44, que não era esse estilo aqui, né? Geralmente é um tecido mais fino, né? Isso. Mais pobre. Agora, esse tecido aqui, ele é um tecido bem nobre, gente. Agora, o preço, Karina. Karina, gente. Apenas R$ 49,90, viu, gente? Apenas R$ 49,90, gente. Essa aqui? Sério. Nossa, olha que eu já vi de R$ 60,00, né? É muito barato. É jaqueta. Ela é muito boa. Tem outra cor também? Outra lavagem? Tem, nós temos a cor clara também. Olha que linda. E o tamanho que vai ter, Jéssica? PMG, gente. Dessa jaqueta. Muito linda. Olha, vamos então mostrar a costura dela aqui por fora. É tudo bem retinho. Olha o detalhe da costura aqui na frente. A barrinha é toda desfiada. O botão também tem qualidade. Não vai desbotar. Vocês podem colocar na máquina. Não vai sair a cor, né? Muito linda, muito bem feita, bem costurada. E por dentro também, olha só, é toda reforçada. Então são peças que compensam bastante vocês comprarem, porque vai durar aí mais de cinco anos. E se souber cuidar, dura mais ainda, né? Com certeza, Karina. E a forma de pagamento aqui da loja? Gente, a gente recebe PIX, transferência, depósito, tá? A gente confirmando, nós enviamos pra vocês no mesmo dia. Envia pra todo o Brasil, de todas as formas, né? Todo o Brasil, do jeito que a cliente quiser, que é ela que manda, né? Ela pode pedir aéreo, pode pedir também por correio, por jet log, por excursão. Se ela tiver uma excursão que ela tem preferência. Do jeito que ela quiser, você dá um jeito, né? Do jeito que ela quiser, a gente envia pra vocês. Aqui, pessoal, olha só. E é dessa forma que vocês vão receber, ó. No conforto do seu lar, tudo com muita segurança. Já chega aí na sua casa passado, dobrado, no saquinho, no ponto de você só pegar e entregar pro seu cliente, né? E cheirosinha também, viu, Karina? Que a gente dá praça e cheiro dela. Gente, é muito bom. Então vai chegar assim, ó. Até chegar na cidade deles, isso aqui é muito bom, né? E no saquinho já. É verdade. Isso aqui facilita, viu? Pra cliente, que ela já pode vender aqui desse jeito. E agora, também pra facilitar a vida de todo mundo, vai ficar na descrição do vídeo o link, né? Do WhatsApp de vocês. E o Instagram da loja, a loja emite nota fiscal também, né? Nós vendemos também pra CPF e pra CNPJ, viu, Karina? Isso, pra todo mundo. Basta querer comprar, né? Não, pode vir, gente. Logista, sacoleiro, atacadista. A gente envia, tá? Pode conversar com a gente que a gente vai dar um atendimento especial pra vocês. Isso. A equipe aqui tá preparada pra atender todo mundo e o mais rápido possível. Então vem comprar jeans de qualidade pra durar muito, muito tempo e você não vai ter nenhuma reclamação com o seu cliente final, né? Isso é verdade, Karina. Então, Jéssica, muito obrigada pela parceria. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Ah, muito obrigada. Ai, gente, pode vir. Nós estamos aqui esperando vocês, tá? Peça o catálogo. Sempre vai ter novidade, tá? Vocês vão encontrar um atendimento aqui especial. O jeans, gente, esse jeans é maravilhoso. Um preço justo. Realmente muito baixo. Muito baixo esse preço. E aí, pessoal, vocês vão amar, tá bom? A qualidade do nosso jeans. E agora nós vamos finalizar que eu vou fazer minhas comprinhas, né? Ah, Karina, com certeza. Isso aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri